Três coisas que vão te fazer enganar facilmente as pessoas é o seguinte, primeiro, falar que você gosta muito de música clássica e citar nomes de filmes europeus e diretores, vai parecer que você é uma pessoa inteligente. Segundo, se você quiser parecer uma pessoa forte, confiante, manter a postura ereta e também, mesmo que isso seja desconfortável, e também o rosto para cima, mesmo que você esteja tropeçando no que vier pela frente e você não percebeu. E a terceira é, se você não tiver nenhuma fibra, nenhuma postura ou até tiver medo, é falar alto, gritando palavrões aleatórios e sem fingir que você está nervoso, desconfiado ou até mesmo não sabe o que falar. E aí você vai enganar muitas pessoas, tendo sempre, é claro, também uma última dica, um olhar bem sério.